Agora o Banco Central solta mais uma aí em relação ao sistema financeiro que atuará no Brasil em breve. Então vamos entender exatamente o que está acontecendo, bora lá! Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. Deixe de áudio convidado a se inscrever e ativar o sino das notificações. E deixa um like também para dar aquela força para a gente, bora lá! Tendo o Ethereum como inspiração, o Banco Central anuncia a criação de blockchain para sistema de pagamento nacional. O Banco Central então está desenvolvendo um sistema pelo qual o Real Digital irá trafegar e se inspirar aí na rede do Ethereum. Precisamos fazer o sistema de pagamento digital que será a plataforma do Real Digital e que vai ter um funcionamento integrado com o que já existe. Ou seja, a gente teve até então, a gente tem até o momento o Pix, que facilitou demais a nossa vida. Então antes você passava o seu cartão no débito ou crédito, para a gente não tinha diretamente uma taxa, mas o lojista paga essa taxa. Então o comum de acontecer é, o lojista ele faz uma jogadinha aí, quando você paga em dinheiro ou à vista, ele acaba dando um desconto justamente porque ele deixa de pagar essa taxa para a administradora. E você trabalhando com o Pix, a vantagem é que você não vai ter o dinheiro físico e você tem essa vantagem do lojista, ele acaba podendo reduzir o preço por conta disso. Na feira, em vários lugares, o pessoal acabava tendo que alugar ou comprar uma maquininha de cartão para poder aceitar. E agora com o Pix, é uma possibilidade nova que se abre, muito interessante. Inclusive, agora você tem até, não sei nos outros estados, mas aqui em São Paulo, os pedintes de rua, eles até tem Pix. De repente, de repente não, já aconteceu comigo. A pessoa, ela para lá no farol, levanta a plaquinha e está escrito, preciso de uma ajuda, qualquer coisa que possa interessar, não sei o que. E tem embaixo assim escrito, Pix. Pix, na Avenida Paulista aqui, tem um pedaço ali do trecho que é ciclovia, que os mendigos ficam ali e tal. E tem um mendigo que inclusive, ele escreveu na barraca dele, o código do Pix para você mandar a grana para ele. Então assim, o Pix, né, deu uma ajuda tremenda aí para todo mundo, né. Então, até quem você achava que estava desbancarizado, às vezes não está, deu seus pulos aí, dá seu jeito. Então, são diversos benefícios. Você trabalha, sem contar que você superou o Doc e o TED, né, pô. O Pix, em relação a Doc e TED, estraçalha, né, acaba com eles. Então antes, eu precisava fazer uma transferência e pagava 15 reais e 90 centavos para fazer um Doc ou um TED. O TED pode ser em qualquer horário, aliás, pode ser dentro do horário do expediente bancário e a transferência é praticamente instantânea. O TED, né, só que era até 4.999 reais, se não me engano. Acima disso, tem que ser Doc. Ou fora do horário comercial, você faz Doc, só que assim, pode demorar muito para cair. Por exemplo, você faz uma sexta-noite, depois do horário do expediente bancário, podia ser que caísse só na terça-feira a transferência. É um parto isso daí, é uma porcaria. E daí, com a vinda do sistema Pix, você não paga, né. Então, olha só que interessante. O banco, ou ele cobrava avulso as taxas de transferência para você, ou você pagava uma tarifa mensal que daria direito a um pacote de benefícios, enfim. E estaria ali no meio, disponível, a opção para você fazer a transferência. E agora, meu amigo, você dá bal bal aí para o banco, você chega para o banco e fala assim, eu quero a conta gratuita e já era, quero isento de benefício. E se o gerente te negar, você fala que você vai abrir uma reclamação no Bacen contra ele e você pode obter, assim, uma conta sem tarifa. Entende? Então, é muito bom, né. Daí, você fala assim, ah, mas eu não vou poder ter cartão de crédito, não sei o que. Ah, não cai nessa. Banco digital tem cartão de crédito aí, facinho para você arranjar. Eu lembro que eu tinha um cartão no banco Santander, daí o que aconteceu? Eu pedi para eles aumentarem o meu limite, né, o meu limite era X. Eles, ah, não, não sei o que, não tem disponível para o senhor. Daí eu cheguei no Nubank, eles me deram o dobro do limite, passou 30, 60 dias, eles duplicaram de novo o meu limite. Daí eu olhei para eles e falei, cara, para que eu vou querer usar Santander? Né? Então, assim. Bom, e daí tudo isso. Então, o Pix veio para ser o sistema pelo qual o real digital vai trafegar. Só que ainda tem uma pegadinha no malandro no meio disso tudo. Tecnicamente, o dinheiro e todas as informações ficariam armazenadas diretamente nos servidores do banco central. Não haveria necessidade de ter intermediários. E daí os bancos, raivosos com essa situação, porque eles perderam muito, mas muito dinheiro, eles foram lá cutucar o pessoal do governo, do banco central, enfim, né? Falando assim, meu, você quer que eu vou à falência? Né? Porque Deus, os bancos iam ter que trabalhar apenas com serviço de corretora, praticamente, e financiamento, empréstimo, esse tipo de coisa. A conta bancária, que não é diretamente o que dá mais dinheiro para o banco, né? Mas ainda assim, ele precisa ter um caixa lá e ele usa o nosso dinheiro para fazer empréstimo para os outros. E daí isso iria prejudicar os bancos. Então, aqui no Brasil, o discurso, ele sofreu um reajuste que poucos vão perceber, que é a questão de... Eu até noticiei isso há um tempo atrás, mas o Pix, aliás, o Real Digital, que é a CBDC brasileira, ela vai funcionar através de grandes remessas, né? Ou seja, quem vai ter acesso diretamente ao Real Digital, pelo que eu entendi, serão as grandes instituições, as grandes empresas e grandes remessas. Então, você mexe diretamente com o CBDC. Agora, o valor do nosso dia a dia vai funcionar como se fosse uma espécie de stablecoin lastreada na CBDC. Então, assim, que é uma espécie de moeda estável que vai ser uma imagem da CBDC. Nem a CBDC, de verdade, vai ser o que a gente vai mexer aqui no Brasil. Então, a situação está muito estranha. A situação está muito estranha, né? Desde que falam assim, ah, a gente vai se inspirar aqui no sistema do Ethereum e tudo mais. Não vai se inspirar a bulufa nenhuma, porcaria nenhuma, tá? Até tem coisa muito melhor que o Ethereum hoje no mercado. Eles vão pegar uma ou outra coisa que eles entenderam que acham legalzinho e vai colocar aí, tá? Mas, no fim das contas, temos aí coisas muito positivas em relação ao Pix e coisas também muito negativas, né? O Estado vai saber exatamente tudo o que você faz. Então, basicamente, você chega aí com essa história de Pix. Ah, que lindo e maravilhoso, tudo mais simples, prático e rápido, né? As três palavras aí de comerciais que eu aprendi na época que eu estudei publicidade. Mas, então, no fim das contas, o que você vai ter? Um sistema mais evasivo, um sistema que vai saber exatamente cada transação que você faz. Ele vai saber exatamente tudo o que você faz, o Estado vai saber. Ele vai ter conhecimento disso e ele vai usar isso daí contra você. E daí você fala assim, ah, Marcos, mas pra que cargas d'água, né? Quando você fala de grande elite que quer impor o controle populacional e tal. Mas por que que eles iam querer saber o que eu gasto ou o que você gasta, né? Eu não faço nada de errado se eu ainda tivesse, assim, bilhões na minha conta e fosse uma pessoa extremamente influente, tivesse uma influência internacional, né? Ou tivesse um cargo e tal. Isso daí teria alguma importância pro Estado. Mas eu te digo que não. Na verdade, o que importa pra essa grande elite não é o controle de uma forma individual. Não é você que importa pro Estado. Não sou eu que importo pro Estado, né? Não é um canalzinho de YouTube aí com 2, 3, 4 mil seguidores ou inscritos, enfim. Ou alguma rede social que vá importar. Nossa, o cara tem o quê? Um milho. Tem até goteiro aqui. Que loucura. Mas enfim. Não é isso que vai importar aí pra essa grande elite. O que vai importar é o controle como um todo. É um conjunto de toda essa situação que realmente vai fazer algum sentido pra eles. Isso sim.